Espero Eu não sei se tenho tempo E espero Poder estar atento Pra lhe ouvir falar As coisas que eu não Entendo, entendo Por que você me olha desse jeito Como se você quisesse alguma coisa Alguma coisa que eu tenho Alguma coisa que eu tenho Que encontrar um loucão É que eu posso compreender Eu só sei As coisas que eu não Entendo, entendo Por que o amor é passageiro De viagem sem destino Como filme sem ordeiro De viagem sem ordeiro De viagem sem ordeiro De viagem sem ordeiro Eu Seria bem melhor Agora sim Se tivesse você juntar Talvez procurasse entender As coisas que eu não Entendo, entendo Entendo Por que o amor é passageiro De viagem sem destino Ou como filme sem ordeiro Eu Espero, 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 não Sei se tenho tempo, não Espero, espero Poder estar atento Pra lhe ouvir falar As coisas que eu não Tô tentando Espero Espero, espero, espero Espero, espero, espero